A aceleração já está em alta. Até domingo, Goiânia recebe o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. O Checha foi campeão goiano da categoria 300 Master em 2017 e é atual líder da mesma categoria do brasileiro. É um dos mais de 100 pilotos a desafiar a velocidade nessas pistas. A expectativa é a melhor possível, mas a gente anda muito próximo ao limite. Então uma queda, uma corrida significa o fim de tudo. Então a gente está preparado psicologicamente para enfrentar os que vêm aí, respeitando todos, é lógico. Até domingo, a entrada para os treinos é de graça. O público tem acesso também aos boxes. No domingo, a entrada custa 10 reais arquibancada e 30 boxes. Hoje, nesse evento nosso, estamos esperando mais de 100 pilotos do Brasil todo para participar. com chance de vitória de vários goianos em várias categorias. Isso é fantástico, né? E o mais impressionante ainda, as motos andando a mais de 300 km por hora. E o Campeonato de Moto Velocidade não é território exclusivo dos homens, tem espaço para as mulheres sim. Está aqui a Indy Munhoz, que já tem uma carreira bem extensa nessa área, né Indy? Conta um pouquinho para a gente, ano passado você foi campeã brasileira e goiã. Isso, fui campeã, correndo junto com os homens, né? É uma disputa grande. E esse ano eu vou dar um up na categoria, vou para 600. Já vou me adaptar logo agora nesse final de semana e tentar fazer um excelente resultado aí no domingo. Indy já treina a filha Raquel, de 11 anos, que já corre na categoria 300 cilindradas. Um incentivo para que mais mulheres encarem essas máquinas, que pesam pelo menos três vezes mais que muitas delas. Incentivando a mulherada, a gente tem aquele projeto, vem para a pista mulherada. E tem aí minha filha de 11 anos, que também já está entrando nesse mundo da alta velocidade. Está amando. E tem mais uma outra encheada também de cinco aninhos que está louca já para acelerar. Então, quem quer assistir ao show de velocidade dos pilotos, é só ir ao autódromo até 5h30 da tarde. Nós teremos pilotos de todo o Brasil participando. É um evento bem diferente do que possa se imaginar. A federação está fazendo um trabalho para trazer o pessoal para dentro dos boxes, para conhecerem os pilotos, conhecer as motocicletas. Enfim, eu convido a todos que venham, porque realmente é muito bom.